Mais um vídeo de pânico aqui neste canal e eu já quero começar essa introdução da maneira mais alegre possível pra falar sobre essa franquia que eu tanto amo, vocês sabem, vocês acompanham. E a Lene Bianca começou a amar recentemente uma nova fã da franquia que gosta da Neve Campbell e não desmerece ela. Olha o Shade! Olha o Shade! É que me atacou, essa parte de desmerecer a Neve foi baixa, pra mim pelo menos. Não sou capaz de opinar. É, quem não tá entendendo o que a gente tá falando não tá a par do Twitter recentemente. E por falar em Twitter, eu pedi lá no Twitter e no Instagram pra vocês mandarem algumas teorias pra gente ler sobre o sétimo filme de pânico, que ainda não está confirmado oficialmente. Não? Não, tristemente. Vamos confirmar isso ainda, né? Mas vai acontecer, a bilheteria tá boa, o filme tem potencial, a franquia é renomada, é barata de ser produzida. Vai acontecer, vai acontecer. Vai, vem aí. Vem aí algum dia. Quando? Não sei. Eu até espero, esse é um ponto legal, que eles deem um espaço de tempo. Em vez de lançar em 2024, eles lançaram em 2025, mas pensaram uma história mais amarradinha, uma coisa mais bem... Eu prefiro em 2024, porque eu não vou aguentar dois anos. Ah, mas eu gosto, igual o Pânico 3 foi lançado em 2000, e o Pânico 2 foi em 97. Mas isso aí, eu não assistia na época, Matheus, então, como eu assisti tudo de uma vez, eu quero mais. Ah, mas eu... Eu assisti tipo uma série, assim, eu fiz uma maratona. E agora, dessa vez, eu juro pra você, eu quero um filme de Natal, de Pânico. Tipo assim, ambientado no Natal. Tá. Eu acho que é um ambiente bom pra ser explorado. Um Pânico Natalino. Porque, ó, a gente já teve no Halloween, a gente já teve na faculdade, agora, e o 2 também. Já tivemos em algumas datas comemorativas, e o Natal é uma delas, ou na Páscoa. Na Páscoa, o... O folhinho do mar. O postface com ovo de Páscoa. Caçar os ovos, ou caçar o sangue. Não, mas eu acho que no Natal ia ser legal. Tipo, no final de ano, vai, não especificamente no Natal. E o clima é diferente, eu acho que podia ser uma vibe diferente. E ainda, Nova York seria bom, ou, quem sabe, eles fazerem uma viagem, todos os personagens. Tipo, é que você não assistiu, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Não. Mas no segundo filme, os protagonistas vão viajar, e daí o cara do gancho começa a perseguir eles, nessa viagem que eles vão fazer. Então, é um ambiente diferente, que traz a proposta ainda do filme, trazendo também uma data comemorativa. Legal. E se tivessem eles num cruzeiro? Também. Eu sempre quis um filme num cruzeiro, assim, de desviar. Matando ali dentro do cruzeiro, o Ghostface, não sabendo quem é, o pessoal morrendo. Ah, mesmo. Tô jogando no mar. Mas, ó, se você for pensar, dentro de um cruzeiro tem muita possibilidade que pode ser. Exato. É legal fazer um negócio... Ai, gostei, agora eu quero. Ó, então vamos lá. Eu acho que no Natal, em Nova York, com muita neve, um filme na neve de pânico, esse é legal. Sim. Porque, imagina o sangue na neve. Eu achei recentemente o filme que eu indiquei, chamado Skiano, para morrer. Que é bem, ó, blé, sabe? Mas... É na neve. E eu gosto que esse tipo de filme, mesmo que seja blé, ainda assim, traz um ambiente diferente. Traz uma coisa, sabe? Um sentimento... Imagina a perseguição na neve, escorregando, caindo. Imagina uma pessoa morrendo, caindo, em vez do Ghostface matando. Mas já tá com... Bola de neve. Sai daqui, Ghostface. Eu acho que a franquia tem muito potencial para trazer esses novos ambientes, essa nova atmosfera. Então, neve, data comemorativa de fim de ano, navio e um resort. Só aí já foi cinco filmes. Quatro, cinco. Eu sinto que esse novo filme tem que ser bem fora da caixinha. É, eu acho que tem potencial para isso, né? Porque a gente tem um filme diferente, na minha opinião, por várias questões. A Cid não apareceu pela primeira vez. Então, eu acho que abriu muita possibilidade. E também, Pânico 3, já que há a franquia, a gente sabe que Pânico 6 é a cópia de Pânico 2. Pânico 5 é a cópia. Cópia não, né? Não vou falar cópia porque vou me massacrar. Uma referência. Isso, ele pega ali o final, as motivações e retrata que Pânico 3 se passou em Hollywood. Então, nada melhor do que pegar realmente um novo ambiente para abordar o sétimo filme da franquia. Ghostface no Brasil. Nossa, não. O Ghostface não sobreviveu aqui. Morrendo de calor com aquela roupa seria incrível. Tô brincando, gente. Tô brincando. Mas agora vamos falar sobre o que o pessoal escreveu no Twitter. Vamos ler as teorias dele. Vamos lá. O Sam viu o Coldplay. Ele viu o Coldplay. Ele viu o Coldplay. Ele escreveu. Algo tipo uma seita de Ghostfaces, onde o Ghostface líder financia várias pessoas a cometerem assassinatos por dinheiro. E no fundo, ele tem um motivo específico para matar todas as vítimas. Seria uma coisa legal que a seita seria do roteiro reutilizado de Pânico 3. Só que eu acho que assim, o roteiro reutilizado de Pânico 3, para você que não sabe, era tudo uma armação no final das contas. Teria vários Ghostfaces, as mortes aconteceriam. Mas todos os Ghostfaces levantariam no final e seria uma armação. Então perderia um pouco do impacto, vamos falar a verdade. Eu acho que sim. Sim, mas aqui, se eles fizerem de uma maneira que matasse realmente e as mortes fossem reais, colocar 15 Ghostfaces, mas cada um deles ia morrendo. Ia aparecendo outro, aparecendo outro. A protagonista, no caso, ia ficar louca. Tipo, caramba, não acaba essas merdas desses Ghostfaces. Então ia ser um filme grandioso. E essa parte do financiar, seria uma coisa assim, tá botando dinheiro ali. Então tá dando uma certa motivação pra aquilo. Podiam até colocar ex-presidiárias pra ser Ghostfaces. E daí é um Ghostface do mal mesmo, ser o vilão central do filme. Sei lá, uma coisa bem... Uau, que ninguém imaginaria. Porque uma das coisas que tá me abalando um pouco nesses filmes novos é que as reviravoltas estão muito previsíveis. É, eu acho previsível. Assim, é muito previsível e ao mesmo tempo não. Porque eu entendo que todo mundo fala desse último filme, que a Queen, ela é... A Ghostface, muita gente falou que era, assim, óbvio. E eu concordo em partes. Porque eu fiquei surpresa. Então por mais que tenha sido óbvio e uma coisa de você já esperar, mesmo assim eu fiquei surpresa, dá pra entender? É tipo o Billy no primeiro filme. Eu acho que ele era extremamente óbvio. E por isso que ele não era óbvio, porque ele era óbvio. Entendi. Faz sentido? Então eu acho que é um filme tão legal. Porque a trajetória é tão legal que é previsível, mas não é uma coisa que me desmotiva, que eu achei ruim, sabe? Mas eu concordo que podia mudar um pouquinho a ambientação. Porque acaba se tornando uma coisa muito repetiva, a motivação também. Eu não comprei muito a motivação desse último filme, apesar de ter gostado do filme em si. Mas o negócio de seita, eu não sei o que pensar sobre isso, não. Eu acho que a seita é um debate muito atual. Até porque a gente viu o negócio da Alison Mack lá, que aconteceu o rolê dela. Então a gente pensa, nossa, realmente as pessoas entram nesse tipo de coisa. A gente pensa com a nossa cabeça falando, não, tipo, o que faria isso? Mas a gente sabe que existe gente que faria isso. Então é uma coisa a ser abordada. E eles podem pegar, sei lá, uma abordagem da vida real mesmo e trazer. Até porque o Primeiro Pânico tem um fundinho ali de baseado em fatos reais. Não sei se você sabe. Depois dá uma pesquisada. Mas... Mas assim, claro, a história inteira é construída ficcional, né? Mas o fundinho ali do Ghostface é um fato real. Que foi retirado da vida real e eles foram e acrescentaram o contexto. Então tem muito disso. É bem legal. Eu só tenho medo dessa coisa de seita e isso e aquilo fugir um pouquinho da essência do filme, entende? Depende, na verdade, de como eles vão fazer. Exato. Depende, na verdade, de como eles vão fazer. Porque potencial pra ter uma seita tem. E os fãs da franquia compram muito o que eles fazem. A gente compra muito o que eles entregam. Tanto que, mesmo achando a reviravolta fraca desse filme... Eu ainda falei... Ai, ai. Quem nunca errou, né, Pânico? Ai, passa pano. Ai, pra mim qualquer coisa tá bom. Então é... Eu não... Ai, eu... Eu não acho nenhum filme da franquia Pânico ruim. Então isso acaba se tornando uma coisa que eu falaria no sétimo. Hum. Tá, engolir. Vamos pro próximo. Vamos pro oitavo. Eu acho que todo filme tem coisas positivas e negativas, assim. Eu acho que o único filme que é 100%, pelo menos pra mim, é o primeiro. Vamos pra próxima. É... O Mad Tag disse... Sam e Tara não vão sair vivas dessa nova trilogia. Acho que a Sam vai se sacrificar pela Tara num momento crucial. Ainda que era a Sam Ghostface, né? Eu gostaria da Sam Ghostface. Mas eu gostaria da Sam Ghostface, tipo... Imagina, numa cena de abertura, a Sam aparecendo e matando uma pessoa que ia atacar ela. Tipo, do nada. Ela é doidona. Tipo, caramba, eu não aguento mais. Eu acho que a Sidney e a Sam tem potencial pra serem essas pessoas. Tipo, de... Vamos acabar com essa porra desse Ghostface agora. Chega, não aguento. Tanto que a Sidney, no Pânico 5, ela tava... Caralho, eu não aguento mais essa merda, sabe? Eles não param, não acaba isso nunca. Então, as duas têm muito esse potencial. E, ponto que eu acho da hora, é esse da Sam, que a Ghostface e a Sidney voltar pra tentar colocar ela nos eixos. Não acho que a Sam é uma vilã, mas acho que ela tem esses problemas mentais. E isso tem que ser abordado. Tanto que esse filme trouxe muito sobre isso. Esse sexto filme. E o sétimo pode se aprofundar ainda mais, fazendo ela ter, realmente, um colapso mental. E a Sidney tendo que voltar pra colocar ela no lugar dela. Falar, querida, vamos voltar pra normalidade? Vamos procurar um remédio psiquiátrico que você não tá tomando? Eu acho que ela é a personagem mais complexa. E eu adoro isso na Sam, porque é filha do Billy, tem toda a questão de psicopata, isso, aquilo. E eu acho que eles poderiam até trabalhar algo diferente, tipo, dela ter alguns apagões e nem ela mesma saber que é a Ghostface. Eu acho que seria muito interessante dela... Imagina, ela começar a investigar quem que tá fazendo tudo isso. E aí acaba descobrindo que é ela que tá surtando, só que ela tem apagão. E aí pode entrar a Sidney e trazer essa consciência pra ela e eles descobrirem que é ela que ficou maluca. Muito bom. Eu acho que é uma boa maioria que eu tenho. E é muito bom trabalhar sobre isso, porque trabalharia sobre saúde mental. Que seria diferente. Que é uma pauta recente, que todo mundo tá trabalhando, mas seria diferente pra franquia. E ao mesmo tempo abordaria o conceito que a gente tanto quer. Essas cenas finais dela no sexto filme me mostram muito isso, que tem potencial pra acontecer isso. Não dela ser uma Ghostface consciente que é a Ghostface, porque, como você disse, ela não é uma pessoa ruim. Mas ela é uma pessoa que tem problemas. Então, esse apagão faz sentido na minha cabeça, eu refleti bastante sobre isso. Naquele momento que ela olha pra máscara e ela fica meio assim, sabe, naquele final. Ela para, né? Ela para, ela olha, ela analisa, no momento que ela colocou a fantasia, sem necessidade nenhuma. Vamos falar o português, claro. Não tinha necessidade dela colocar. Mas ela queria entrar no corpo do pai, sabe? Ela queria entrar, mas ainda se olha... Tem até vários momentos que a própria Tara olha pra ela, tipo assim... Minha filha, vamos com calma, respira. Então, eu acho que ela tem potencial pra ter esse diferencial na história, justamente por conta desses problemas da Sam. Só pra concluir, eu acho que a Sam não amou. Eu também acho que não. Então, a Tara pode ser. Não mataria a Diana Ortega. Não, eu acho que não mataria. Sabe o que é a Diana Ortega, gente? Mas aí seria chocante justamente porque ninguém espera isso. Seria, seria. Não pode mentir sobre isso, que seria mesmo. Vamos lá. Os diretores atuais estão sutilmente recriando a trilogia original, que a gente comentou. Aproveitando ideias dos roteiros descartados, referências das sequências, blá, blá, blá. Isso daí a gente também comentou. Então, minha teoria é que Pânico 7 irá referenciar a Pânico 3. Mostrando que existiu alguém por trás do Richie ou da Amber. Assim como o Roman, que era o Billy. E ele falou que a teoria é mais longa do que o Richie. Mas... O que a gente pode dizer sobre isso? Eu acho que não. Eu acho que... Eu acho que sim. Eu acho que não, porque... Não sei, não vejo isso. Eu não vejo muito isso. Eu gostaria que acontecesse uma reviravolta grande. Sim, mas eu acho que a reviravolta da Sam é muito mais pé no chão e nova porque eles rebuscarem o Pânico 3, que não tem muitos fãs, e fazerem o repeteco de um filme que já não tem muitos fãs. Não sei se vocês entenderam. É, porque bater nessa tecla do terceiro filme, eu não sei se seria algo... Eu acho que o primeiro e o segundo, até replicar o que fizeram, era válido. Só que o terceiro teve tanto problema na produção, que foi escrito em última hora. Então... O Isto Vivo. O Isto Vivo. Eu amo essa teoria. Eu gosto do Isto Vivo. Eu acho que... Por isso que era aceito assim, é legal. Eu amo essa teoria. Ele mudou de vida e virou o Salsicha e foi viver com o Scooby-Doo. Amei. Ele virou o Salsicha. Ah, ficou loucão, casou lá com a menina de Good Girls e trocou de identidade. Por isso que ele ouviu o Scooby falando. Então, um pouco. Faz muito sentido. Não, zoeira Salsicha, não. Mas ele trocou de identidade e casou com a Betty de Good Girls. Não, pode ser. Tô zoando, gente. É brincadeira. Apenas porque... Eu adoro essa teoria do Isto Vivo. Eu gosto da teoria do Isto Vivo. Eu sei que seria muito... Muito louco, é. Muito louco. Ah, porque nunca falaram antes, mas eu amo essa teoria. Eu gosto também. E eu acho que a cena que a Mindy fala com a Kirby sobre... Quem disse que ele tá morto? É. Essa cena deixou muito em aberto. Tipo, quem realmente disse? É verdade. Ninguém me impressionou. Nessa cena, juro que eu fiquei esperando ele entrar. Nossa, nessa cena eu já imaginei... Ele é o Ghostface, gente. Ia ser muito legal. Então, eu tô falando. Eu acho que isso daí é um ponto que tem que ser abordado. Eu acho que o... Sei lá, ele tava em coma esse tempo todo. Todo mundo... Sei lá, qualquer coisa. Eu acho que o ator também toparia fazer isso. Super toparia. Seria muito louco. Eu acho que seria... Não gostaria que ele voltasse, mas ao mesmo tempo gostaria que ele voltasse. É, porque... Ah, sei lá. Eu gosto dessas reviravoltas malucas de... Ah, fulano não tá morto. Ah, não aconteceu. Porque a televisão caiu, gente. Ele pode ter ficado em coma. O Ethan pode estar vivo. A gente não sabe. Então. Apesar que seria muito uau se eu tivesse isso. Já foi muito uau o Chad ter sobrevivido a 300 mil facadas. Não, o Chad, gente. Eu passei pano, mas assim... Mas é. Eu também olhei e falei... Oh, meu Deus. Como assim? Podia ter sido só uma facada. Só pra disfarçar. Duas. Só pra disfarçar. Mas foram uma. É só pra Jenna Ortega não ficar solteira. É só pra Jenna Ortega não ficar solteira. Totalmente. Já perdeu muita gente já. Pois é. Vamos pra próxima. Sidney e Sam se enfrentando. Acho que pode rolar. A gente até comentou. Só que de uma maneira que a Sam vai voltar a ser boa assim. É. Essa coisa de acordar pra vida. E aí você não é essa pessoa. Sam, o que rolou, sabe? Ela tem muito potencial pra ser uma anti-heroína. Sim, sim, sim. Ela tem essa coisa complexa. Eu amo o psicólogo lá com medo dela. Não é mais comigo. Então, Fia, chega. Pra você assustar o psicólogo, o negócio tá feio. É. Não. E ela gosta de matar. A gente sabe disso. Ela gosta, então... Quando ela matou o Rich, ela gostou. É, é o potencial. É o potencial. Mas a Tara também tinha... Hora que ela fazia umas caras que tava gostando. Quando ela matou... Matou não, né? Mas esfaqueou o Ita na boca. Porque até hoje eu não entendo como ele sobreviveu. Mas... Não sei se ela confundiu ali se ela era a Vandinha ou se ela era a Tara no momento. Mas parecia que ela tava gostando, hein? Sei não. As irmãs gostam de face. As duas vão ser doidões. Ó, outra coisa. O Peguete da Sam será o assassino do sétimo filme. E o Danny. O Danny não apareceu muito, né? O Danny nisso. Não, mas aí seria muito repetitivo. Mas acho que seria repetitivo. Não, mas sei lá. As pessoas nunca podem dar uma dor. Uma coisa tipo o Cotton na abertura. Eu não gosto da abertura do Cotton no terceiro. Mas seria uma coisa tipo ele morrendo e ela encontrando o corpo dele quando chega em casa. E por isso ela ficou louca, sofreu apagão e drogou de face. O dia, o corpo dele ficou o filme inteiro na cama e ela achando que ele tava vivo. Aí no final ela descobre que ele tava morto. E aí ela... Nossa. Talvez a gente tá viajando, mas... Seria diferente? Seria diferente. Teorias, teorias. Teoria. Teoria não é verdade. O povo vai... O povo vai... Não, teoria não é verdade. Não é verdade absoluta. É justamente pra viajar. Ghostface colocando Sidney e Sam uma contra a outra também. Eu acho que ambientado na neve. Também eu acho que é muito possível isso acontecer. Ghostface criar toda uma armadilha bem pensada que colocaria Sidney contra Sam e as duas batalhariam. Seria também mais ou menos o que a gente já tinha criado até agora. E vamos ver a última. Eles estão recriando a franquia e colocando algumas coisas nos filmes originais. Será que teremos algum barrio irmão perdido das Carpenters? Ou até mesmo o pai da Tara com sede de vingança? Sim. A família das duas nunca foi abordada. É mesmo. A mãe delas. Cadê a mãe delas? Eu vi uma entrevista... Não morreu? Não. Eu jurava que a mãe delas tinha morrido. A mãe delas é ausente só. É porque elas mencionam no sexto filme que a Sam e a Hale estão conversando. E daí ela fala sobre família, né? E a mãe não tá aceitando elas. Tipo assim... Ah, é mesmo. É mesmo. Nossa, a mulher é tão insignificante que pra mim ela tinha morrido na minha cabeça. Pra você ver, ela não tem muita relevância. Mas acho que ela tem potencial ou pra morrer e realmente fazer. Já que você não quer a gente, morreu. Passou. E aí seria legal a Sam matar a mãe com raiva enorme. É bem brutal. Porque a história inteira da franquia original, dos três primeiros filmes, girou em torno da Maureen Prescott, que é a mãe da Sidney. Então nada melhor do que girar o terceiro e último filme dessa nova franquia, que seria o Panic 7, em torno da mãe das Carpenters. Uma coisa é tipo a mãe delas reaparecer e aí começar todo um conflito. E ela ser introduzida no meio do filme e morrer do nada. E aí a gente descobre que a Sam tá tendo os problemas mentais. Nossa, amo isso. Eu acho que é legal ser a mãe, a Salma Heinck, que eu vi numa entrevista da Melissa falando que gostaria que ela fosse a mãe. E ela é latina, então seria uma coisa bem mais... Tá ali, né? Realmente tem potencial pra família delas aparecer. Mas e a Gayle ainda? Vai escrever mais um livro? A Gayle, eu não vejo nada. Eu só vejo que ela vai estar lá e... Vai escrever mais um livro. A Gayle vai estar lá sobrevendo mais um livro. Vai estar na quinta... Sei lá, a décima quinta desadaptação cinematográfica do livro dela. E descobrindo coisas que nem os policiais descobrem. Sim. Aí ela cansa dessa vida e vira Mônica de filme. E quem você acha que poderia ser na cena de abertura? Ó, era a minha opinião, que eu acho que as rainhas do grito ultimamente. Mia Goff. Tá. Anne Atero Joy. Nossa, essa sim. Eu acho que a Anja... Ah, eu quero ela. Eu acho que as duas, a Anja e a Mia, no começo do filme, morrendo, seria muito legal, muito impactante. E também seria muito legal a Rachel Sinnott, que fez recentemente Morte, 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 Morte. Ah, eu amo esse filme. Então, ela tem muito potencial. Ela tem um alívio comico legal e seria legal ela correndo e falando umas viadinhas. Seria um todo mundo em pânico? Sim. Mas eu daria risada e me divertiria vendo ela morrer. E pra finalizar, óbvio que a gente quer o retorno da Sidney, mas eu quero ver a família dela. Quero ver o marido dela, o filho dela. Sei lá, eu quero ver uma casinha no meio do nada. Mas o filho dela era uma criança? Sim, mas eu queria ver, tipo, ela cuidando. Um filme maternal, seria legal. Ela proteger... Juro, juro! Imagina, imagina a Sidney protegendo a família dela do Ghostface. Um spin-off. Não, eu acho que seria uma coisa boa. Tipo, o Ghostface indo até a casa dela, tentar matar ela. Ah, mas é só uma criança. Ai, que tristeza. Não, mas sei lá. E se tivesse um salto temporal na história? De uns cinco anos, tipo... Potencial. Tem potencial pra acontecer um salto temporal mesmo. E ela tentando... Eu queria ver a casa da Sidney, igual a gente viu em Halloween, que você não assistiu a franquia Halloween. Mas a casa da Laurie... Eu assisti o primeiro. Primeiro do remake ou do original? Do original. Você não assistiu o remake. Mas eu assisti o original. É, mas eu queria falar do remake. O remake, a gente vê a casa da Laurie, da Jamie Lee Curtis, toda preparada pra receber um Michael Myers. Então, eu queria ver uma coisa assim da Sidney. Eu acho que a Sidney é doida nesse nível. É, mas será que ela volta no próximo filme? Eu queria que ela voltasse pelo menos pra dar um tchau. Falar lá. É, falta... Mas seria ousado? Não, ousado seria. Mas matar ela não tá. Eu queria que matasse a Senna. E eu gosto da Senna, tá? Pelo amor de Deus. Não, eu não quero que morra nenhuma. Mas se for pra escolher a Senna, não. É que a Sidney já tá cansada. E nem é gay. Não, e nem é gay. A Sidney já tá cansada. Já tá velha. Já matando. Tô zoando. Também não queria que ela morresse. É, cuidado. Cuidado com o que você diz. Mas eu não vou mentir, que eu acho possível, sim, eles fazerem isso. Eu acho que ele não mataria. Tipo assim, acabando cinco. Porque o Wes, o Wes que criou a franquia, ele não gostaria disso. É, não. Eu acho que não. Mas eu também não descarto a possibilidade. Eu acho que já ter matado o Jill e já fez ele se revirar no caixão. Tipo, a gente já tava quase ressuscitando ali. Me deixa sair. Lembra disso. Então. Não, é o que eu falei. Eu não acho que vai acontecer, mas eu também não descarto essa possibilidade. Entende? Eu acho que é possível, mas também não. Não vou falar que é impossível. Mas era isso que eu já vou falar. A Linda está aqui, nova fã da franquia, que sabe a importância de Neville, que gosta da história. Amei. E depois vão lá no canal dela. Quero mais. Me indiquem filmes igual pânico. Vai ser difícil. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Não, mas pode ser igual, mas não. É, não me igual pânico. Pânico é pânico. Pânico é pânico. Mas estou nessa vara. Pode me indicar. Vou ver o seu vídeo. Vai ver o vídeo dele aí, ó. É, vai ver o meu vídeo. Vai ter parte dois, com filmes que eu tô assistindo agora. Mas era isso que eu tinha pra falar. Espero que você tenha gostado de participar. Sim. Falando sobre pânico. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado por vocês assistirem. Vocês são importantes também. Gente, um grande beijo pra todos. Vão lá no canal da Aline se inscrever, comentar, fazer tudo que nem é necessário. Por favor. Veja o nosso vídeo Wolfpack lá, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com pânico. Eu não sou a maior especialista de pânico. Eu sou nova, então tenha paciência comigo. Mas é especialista em Wolfpack. E é isso, gente. Vamos dar tchau. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.